Olá, tudo bem? Aqui quem fala é o Fábio Vasconcelos e no vídeo de hoje eu vou te mostrar aqui uma estratégia muito top de como você consegue mostrar para o seu visitante exatamente o produto que ele precisa e com isso aumentar em muitas vezes a chance de você fazer a sua venda, ok? E com isso a média e longo prazo aumentar as vendas do seu blog ou até mesmo adaptando essa estratégia para uma página de vendas ou para uma página clonada, ok? Mas antes disso aproveita e já deixa o like nesse vídeo porque isso nos motiva muito a criar vídeos aqui e trazer conteúdo para você afiliado, ok? Então vamos lá, eu vou agora aqui na tela do meu computador, eu estou no nosso blog, blog Negócio Online do Zero, tá? Se você não conhece, clica aqui no link que está na bio, você vai chegar aqui no nosso blog, nós temos artigos praticamente todos os dias com ensinamentos para afiliado, tá? Você quer aprender cada vez mais estratégia para afiliado, você tem que acessar o nosso blog, é muito importante mesmo, é artigo todo dia, tá? Entenda que todo artigo que você publica, ele vai chamar a atenção de determinadas pessoas, tá? Uns afiliados, no nosso caso aqui, a gente publica sempre o conteúdo para afiliados e aqui tem artigos sobre a Eduz, então quer dizer, tem aquele afiliado que é mais iniciante, vai querer saber da Eduz, mas aqueles mais experientes não vão querer saber da Eduz, vão querer saber sobre outros assuntos. E aí vai começar, a gente tem aqui vários assuntos, tá? Então, no seu blog vai ser a mesma coisa, se esse seu blog que nicho for, vai ter vários assuntos e uns assuntos vão interessar mais do que outros. Mas o importante é que, não importa qual assunto o seu visitante for escolher, é importante que dentro desse assunto, você consiga promover o produto certo relacionado com o assunto do seu artigo, ou até mesmo com o assunto do seu produto que você está promovendo, tá? Então aqui, por exemplo, tá? Num vídeo, num artigo aqui, por exemplo, afiliado árbitro, tá? Vale a pena? É um artigo completo falando sobre afiliado árbitro. Quando uma pessoa entra nesse artigo, ela mostra interesse em abrir, em saber mais sobre esse afiliado árbitro, tá? O que acontece? Ela vai ler esse conteúdo e ela vai consumir essa informação, tá? E até recomendo pra você, se você não sabe o que é, clica aí no link do blog, procura esse artigo, escreve aí, afiliado árbitro, tá? Então você vai chegar aqui, vai ver, o pessoal vai ler o artigo e o que vai acontecer? Talvez, você já até promova um produto com esse ensinamento, afiliado árbitro, e você realmente colocou aqui no blog. Só que muitas vezes, seu visitante, ele vê, ele não clica no link, por algum motivo, ele não clica no link, tá? E vai embora do seu artigo, certo? E o que você pode fazer? Exatamente na hora que ele vai, vai embora, você pode trazer um produto, ou até mesmo um vídeo do seu canal no YouTube, algo referente ao assunto que ele escolheu a ler, tá? Escolheu a ler aqui no seu blog. Então como é que você vai fazer isso, tá? Então entenda como é que funciona. Uma pessoa, ela olhou aqui, e o que chamou a atenção dela foi afiliado árbitro. Então, ela entrou aqui, e ela vai ler que, e gosta, vamos supor que ela gosta, oh, legal, mas ela não sabe que existe ainda um curso relacionado a isso, tá? Então, e ela não, muitas vezes, o visitante nem sabe que tem que clicar nesses links aqui, tá? Ele nem sabe que são links isso daqui. Então o que que acontece? Quando o visitante for sair do seu artigo, você consegue redirecionar ele para uma outra página, e essa outra página pode ser um curso ou um vídeo falando mais sobre esse assunto, tá? No caso aqui, como exemplo, vai ser um curso pra você monetizar o seu blog, ou seja, todos os visitantes que vêm aqui, vai aparecer aquele produto, tá? Então você consegue fazer isso facilmente com o nosso plugin Superlinks. Outra coisa bem legal aqui, eu vou trazer outro exemplo, peraí, trazer outro exemplo, tá? Mesma coisa, se por exemplo, você tá, se inscreve, isso é um exemplo, né? Vamos pegar aqui, nós aqui, como nós temos aqui um artigo sobre Instagram, né? Tem vários produtos, ferramentas para Instagram. A pessoa entra aqui, ela quer saber mais sobre, no caso aqui, Instagram ADS. Imagina, você tem, e isso tem com certeza, no mercado de afiliado, um produto que você possa promover pra essa pessoa que está aqui no seu artigo. Ela tá lendo, ela está lendo, 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 e em algum momento ela vai querer sair, tá? Sair. E quando sair, mostrar, mostra um produto assim pra ela, tá? Então com o Superlinks é bem fácil, bem simples, você simplesmente tem que vir aqui em ativação de cookies, clicar aqui, vir aqui e adicionar uma nova configuração. Se você quiser colocar uma categoria, ok, se você não quiser, não precisa, tá? Então você tem essa aqui, eu vou deixar aqui sem categoria como exemplo, eu vou colocar aqui, né? Redirecionamento... Redirecionamento... Produto... Instagram... Você vem aqui em post e procura pelo, pelo artigo, então, aqui é Instagram, né? Então... Como ganhar dinheiro com Instagram, venda pelo Instagram, vou pegar aqui, como usar a rede social para vender produtos. Como usar a rede social, pronto, colocou aqui, e aqui a gente vai dizer, a gente vai dar, vai vir, vou vir aqui embaixo e dizer assim, ó. A gente selecionou ali, a gente selecionou aqui, aqui, escolhemos aqui, não precisamos fazer nada aqui, Viemos aqui na próxima, aqui, e aqui a gente vai colocar o link que a gente quer que redirecione. Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui, vamos pegar o super links, mas tinha que ser o produto falando sobre Instagram, certo? E eu vou colocar aqui, e eu vou salvar. Pronto, salvo aqui, o que isso quer dizer? Agora, quando alguém entrar nesse artigo do seu blog, ele vai trazer, ó, quando alguém entrar aqui, E quando for sair, ou até mesmo voltar, ele vai redirecionar para a página que você configurou, tá? Ó, sair, ele vai e traz a página. Ou seja, se a pessoa estava interessada em Instagram, e você traz um produto, A chance dessa pessoa comprar é muito, muito, muito grande, tá? E com isso você pode fazer individualmente com cada artigo seu. Cada artigo seu pode ser uma forma diferente de ganhar dinheiro com um produto diferente, entendeu? Você não precisa, por exemplo, aqui no YouTube ganhar dinheiro, como divulgaram no YouTube ganhar dinheiro, Se você tem algum, se é afiliado de algum produto de ganhar, trabalhar com o YouTube, você pode promover nesse artigo. E assim vai, tá? Se tem um artigo de copy, por exemplo, e você tem algum produto de copywriter, Então você pode usar esse produto para promover, ó, LinkedIn. Alguém que entra aqui quer saber como é que vai ser, como é que vai promover os produtos no LinkedIn. Então, quando alguma pessoa entra, ela entra no seu artigo, e quando ela for sair, você promove um produto sobre LinkedIn. E a mesma forma com os demais, com o robô, com o TikTok, olha só, um produto, um curso que vê, sei lá, de TikTok. Você pode fazer nessa estratégia, ok? Eu espero que você tenha gostado dessa aula aqui. Isso aqui é muito importante. Faça isso no seu blog, eu tenho a pessoa de certeza que vai aumentar as suas vendas, Principalmente o seu blog já tem bastante movimento, tem bastante, não, mas já tem tráfego. Então você vai aproveitar ainda mais o seu blog para gerar vendas usando essa estratégia aqui com o Superlinks, tá? Vou deixar o link abaixo do Superlinks e você pode visitar a página dele. E se for interessante para você, você pode adquirir, ok? Então, um forte abraço e até mais!